Bem, então muito boa tarde a todos. O Luís já foi aqui introduzindo um bocadinho e convidando e desafiando. Eu chamo-me Renato Cunha, Luís Portugal. O senhor quer nos tirar uma fotografia? Obrigado, desculpa. Eu chamo-me Renato Cunha, tenho um restaurante em Vila Nola de Famalicão, no norte do continente, que se chama Ferrugem. Também tenho o prazer de partilhar algumas das coisas que vou aprendendo e tenho muito para aprender ainda na Universidade Portuguesa do Porto. Também sou docente. E estou aqui com o meu amigo Luís Portugal. Aliás, nós ontem fizemos aqui algumas provocações. Eu estive a moderar a apresentação dele, ele moderou a minha, num ambiente descontraído, mas sem descurar a seriedade que estas coisas exigem. Hoje, vamos partilhar aqui este espaço para duas propostas que trazem um bocadinho. Eu confesso-vos que hoje quis brincar, no bom sentido, divertir-me um bocadinho com uma proposta um bocadinho fora da caixa, permitam-me usar esta expressão. E se calhar todos vão dizer, mas afinal o que é que vem fazer? Um chefe do continente que chega aqui para fazer uma coisa destas. Mas pronto, para já não quero revelar, quero deixar um bocadinho no ar para perceberem daqui a pouco o que é que vai acontecer. E tu, Luís, o que é que nos vais trazer? Diz-nos lá. O meu nome é Luís Portugal, não sou docente. Tenho uma tasca em Bragança, no Castelo de Bragança, chama-se Tasca de Zé Tuga. Antes disso andei a estudar para Medicina, mas desisti logo no ciclo. Achei que não tinha jeito nenhum para aquilo. E, portanto, sempre que viemos aos sítios, eu sou docente, é assim que se chama, não, aluno do Renato Cunha. Comecei a cozinhar há relativamente pouco tempo, depois de uma experiência televisiva que tive, que se chama Masterchef, onde no mês de dezembro ganhei o último. E, portanto, descobri que há um momento na vida que temos de ser felizes e, de facto, fazermos aquilo que gostamos. Para além da brincadeira, e a gente deve ser feliz e deve levar as coisas a brincar, quando toca à cozinha temos muita responsabilidade e encaramos as coisas com muita seriedade. Tive a felicidade de chegar aos Açores e encontrar gente fantástica. Eu digo muitas vezes que sou um apaixonado pelos Açores, mas sou de verdade. E sou apaixonado, acima de tudo, pelas pessoas. As pessoas dizem muito e inspiram-me. E eu, tal como no meu restaurante, hoje aquilo que vou fazer foi a inspiração. Quando cheguei de manhã, quando percebi o cheiro, quando percebi que também aqui havia coisas que há na minha região, como os enchidos, eu quis percebê-los e quis fazer uma coisa fora da caixa. Se calhar uma coisa única, se calhar uma coisa que se vai fazer pela primeira vez. E, inspirado neste pote, eu pensei que Alcatra era uma parte da vitela e quando a primeira vez vi Alcatra aqui, percebi que não era nada disso e que era uma coisa que se fazia aqui dentro. Então, ontem, como trabalhei o mar, como trabalhei a terra também, com os Cuscos, hoje quis trabalhar um bocadinho o outro lado da vossa ilha. Quis trabalhar o barro, quis trabalhar a pedra, quis trabalhar a farinha, quis trabalhar um produto diferente. E, inspirando nisto, não faço a mínima ideia de o que é que vai sair, prometo, é a primeira vez que o vou fazer e vou fazer, posso dizer o que andam? Agora é o Renato a dizer. O Luís vai fazer um foar. E tu uma banana. Um foar. Ó Luís, ajuda-me a perceber uma coisa que se calhar é dúvida que muitos terão. O foar tem por base que ingredientes, é tradicional de que região em particular, se há várias variantes de foar, ajuda-nos. O foar, todo o nosso território tem foar. Um é doce, outro não é doce, outro leva enchidos. E o foar é um produto muito típico. É um pão, é um bolo. Dás-me licença. É um éclare. O que é, Luís? O éclare é uma experiência minha. Eu inovei o éclare e faço agora um éclare com alheira. Único, na Península Ibérica. Mas não era aí que eu queria chegar. O foar, a diferença do foar para um pão ou para uma bola, é que o foar leva ovos. Está bem? E é um produto salgado na minha região. Entre as montes e embregançam na altura da Páscoa, come-se o foar salgado. Onde é que tem a particularidade das senhoras poderem acompanhar com chá e nós com vinho, que é uma coisa fantástica. Portanto, e é isso que eu vou tentar fazer. Vou pegar nos enchidos típicos da vossa região o toucinho, a chouriça, e vou pegar noutra coisa que excepcionalmente vou trabalhar aqui. Eu sou um azeiteiro assumido, trabalho tudo com azeite, mas vou trabalhar a vossa manteiga, que me parece que é uma coisa fantástica. O que é que me vai fazer a manteiga? Vai-me dar à massa uma leveza única e esta leveza tem a ver com a vossa forma de receberem e com o vosso carinho. E portanto, este prato, este ingrediente, esta minha apresentação, quero precisamente que seja dedicada ao vosso acolhimento, à vossa simpatia e à gente que sois. Está bem? Vou começar, eu tenho aqui algum trabalho, vou ter que meter aqui, neste caso concreto, vou nitidamente meter as mãos na massa e vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Posso começar, chefe? Força, Luís. E vou-vos dar a receita, porque eu não gosto de vir para as apresentações e brá, 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 brá e ninguém ficar a perceber nada. Vou-vos dar a receita do nosso bolar. Um quilo de farinha. Podes deitar ao lixo. Eu sabia que tinha um papel importante, que era... Podes... Um quilo de farinha. Aqui, vou misturar o azeite com a manteiga. Porquê? O azeite é a única gordura que não queima. Correto? E portanto, para além de ser uma gordura fantástica, para mim a melhor gordura do mundo, o azeite era utilizado, agora até se come, eu costumo dizer isto muito, porque antigamente não se comia. Dava-nos luz, curava-nos das cicatrizes, fazíamos as massagens e agora, finalmente, há uns anos já esta parte descobrimos que também era boa para a cozinha. E eu vou misturar o azeite com a manteiga. E portanto, o que é que eu tenho aqui? Em termos de receita? Tenho à volta 250 ml de ambas as coisas. Metade, metade. Mete-se no microondas, só para derter um bocadinho de manteiga, por favor. Obrigado. Sim, chefe. O que é que eu vou fazer aqui também? Fermento. Eu normalmente utilizo fermento de padeiro, mas como me esqueci do fermento, nós podemos aproveitar a massa do pão, guardá-la, que é assim que se faz na minha terra, para depois podermos laudar um bocadinho a massa. Mas fizeram-me, por favor, os meus amigos açorianos descobriram um bocadinho de fermento e eu vou pô-la. Vou pôr para um quilo à volta de 20 gramas. Vou misturar com água quente. E vou mexer. Isto é um cheiro fantástico, cheiro a maçor, cheiro a mamar. Eu acho que nas aldeias antigamente não havia microondas. Mas havia lareira e aqui não tenho. Outra coisa extremamente importante. Sal. O sal nunca misturado com o fermento. Não vamos acelerar processos. O sal sempre na farinha. E há uma mão de sal. Eu não gosto de utilizar este tipo de sal, não tenho aqui outro. Uma mão de sal e vou misturar na farinha. Vou fazer um buraquinho, eu adoro buracos, vou fazer um buraquinho e vou meter, calma, faixa boa chefe, e vou meter dentro da farinha 10 ovos. Tenho a menina aí para depois vir tirar as cascas. 10 ovos. Eu já ia fazer isso. Está bem assim, chefe? O problema não vence outra vez. 10 ovos. Depois, o que é que vamos fazer? Vamos. Temos o fermento já desfeito. Está um processo de acelerar. Estamos a acelerá-lo. O fermento funciona muito como eu, acelera de vez em quando. E vamos misturar tudo. Temos tudo pronto. E o que é que vou fazer? Vou amassar. Isto é com um carinho que se faz, certo? Vamos unir. Unir. Se nós tivermos aqui uma massa muito forte, o que é que nós fazemos? Azeite. Porquê é que levais para ali o azeite armado de cunha? Nas minhas mãos. Está bom, obrigado. É uma massa que precisa de pouco descanso e esta massa, ao contrário de outras massas, vai descansar na forma. Normalmente, na nossa terra é uma forma de metal, e aqui vou fazer no vosso alguidar, como o meu amigo me explicou, e vou fazer com os vossos enchidos. Isto não é um alguidar, Luís? É um alguidar. Ele disse-me que era um alguidar, ele sabe mais disto que tudo. Isto não é um alguidar. A massa está pronta. Isto não é um alguidar. E agora o que é que eu vou fazer? Vou deixá-la repousar. O alguidar é oval. Vou deixar repousar aqui a massa um bocadinho. Ela está pronta. Menina, faz favor de não contrariar o senhor professor. É o meu professor, ele é que sabe, está bem? Não é um alguidar, acabou, está resolvido. A massa vai repousar um bocadinho, enquanto o Renato vai passar para a apresentação dele, e o que é que vou fazer? Vou fazer cortar as carnes, para depois montar o folar, para vocês verem. Oh, Luís, tens então a massa. Enquanto fazes isso, eu vou falar um bocadinho daquilo que eu vos trago. Tal como eu falei há bocado, eu, para quem não está desde o início, e mesmo que estão desde o início, acho que não referi isso, está aqui a Margarida, faz parte da organização, é a nossa anfitriar, juntamente com o Juguicotino. E já agora vamos agradecer o convite, Margarida. Muito obrigado. Foi um prazer tão grande. Bem ágil, obrigado. Eu tenho o prazer, o Luís é a primeira vez que está neste evento, eu tenho o prazer de estar no Aninazor já há muitos anos. Parece-me a mim que agora, com esta participação, se calhar sou a pessoa que mais vezes esteve presente no Aninazor, se manda as duas ilhas. Acho que sim, acho que não estou equivocado. Parece-me que sim. Eu acho que sim. Se cortar assim para o ano que está lá a vir, não é, Margarida? E ao fim de tantas participações, como é óbvio, a cozinha é uma coisa que há um mundo que nunca se esgota. Há sempre coisas novas, sempre novas abordagens, formas de olhar, formas de confeccionar. O que é verdade é que, efetivamente, ao fim deste ano, já se fez muita coisa, muitas interpretações, muitos exercícios. Eu este ano, ontem fiz, trabalhei com peixe, trabalhei com cavalo, e hoje, que as pessoas têm uma ideia que a banana é um produto da madeira. E o que é verdade é que nos Açores existe imensa banana, e eu tenho que vos dizer isto. Se tiver aqui algum madeirense que me desculpe. Eu já provei muito a banana madeira, provei a banana daqui, gosto mais da banana dos Açores. A banana dos Açores é fantástica, temos aqui um amigo que é o Fernando, que hoje, eu posso dizer isto publicamente, vamos almoçar um maravilhoso peixe em casa dele, e eu olhei para este caixo de banana, que é aquela banana que as pessoas dizem isto já não está grande coisa, porque já está demasiado maduro. Não, a banana, bem madura, é realmente deliciosa, porque como sabem, a banana verde tem uma característica que é o tanino. Nós, como estávamos no evento de vinhos, às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é isso de taninos, e já agora aproveito este momento para explicar o que são os taninos. É quando nós temos aquela sensação amarga, quando temos na língua, e o melhor é quando se come uma fruta muito verde, o caso da banana, que parece que está a cortar. E então os vinhos com um tanino muito forte estão a mesma sensação, essa parte vegetal, como temos na banana. A banana madura é realmente completamente diferente e tem um potencial gastronómico absolutamente incrível. Bem, o que é que eu decidi fazer hoje é francamente uma aventura. É aventura porque eu nunca fiz isto na vida, mas nunca fiz isto na vida, mas achei que teria piada e por isso estou a fazer sem paraquedas algum e a partilhar isto convosco para vos provar tão bem que a cozinha não é um sítio de estanque. Porque se tudo estivesse descoberto, não havia realmente missão alguma para quem pretende encontrar novas soluções, novas abordagens, novas interpretações. Então o que eu vos vou mostrar é como é que podem fazer uma manteiga de banana. Ok? Manteiga de banana. Exatamente é com o que ouviram. A manteiga, eu não ferrugem, uma das coisas que nós fazemos é muitas manteigas diferentes. E a base das manteigas, que nós usamos habitualmente, é sempre uma manteiga de vaca à qual nós adicionamos outros ingredientes. Ou seja, nós podemos adicionar, por exemplo, pimenta assado, pimenta assado, trituramos, juntamos a manteiga de vaca e fica uma manteiga de pimento vermelha, bonita e extremamente saborosa. Podemos juntar cebola caramoisada, podemos juntar ovas de peixe secas, por exemplo, a chamada butarga. A butarga é a ova de peixe seco. É tradicional, por exemplo, no Algarve. No Algarve, as ovas de polvo têm um sabor incrível, bem secas. Nós depois vamos um bocadinho ao forno e raspamos e juntamos a manteiga, ficamos com a manteiga com sabor a polvo, com um sabor realmente extraordinário e por aí fora podemos colocar camarão desidratado, podemos colocar vegetais, o alho, por exemplo, é o mais vulgar com algumas ervas, mas também é possível entrar no reino das frutas. E é isso que eu vos vou mostrar. O que é que eu vou fazer? Esta banana, como já perceberam, está mesmo muito madura e eu vou fazer uma ligeira caramelização da banana. Ainda ontem, ao jantar, estávamos num rodízio aqui na ilha de carnes e de uma banana frita que, me desculpem os proprietários do restaurante, que realmente foi para mim o experimento máximo da refeição. Não sei se quem estava nesse jantar se corrobora, mas a banana frita estava muito boa, estava melhor que a carne, por acaso. E então, o que eu vou fazer aqui é, eu primeiro vou colocar um fio de azeite, poderia fazer com manteiga também, mas a manteiga para este tipo de coisas é um bocadinho mais perigosa. O Luís já referiu, a manteiga satura muito pressa, queima muito pressa, enquanto que o azeite tem uma resistência térmica completamente diferente. Para fazer estas coisas, é como, por exemplo, quando nós queremos selar um bife, nós fazemos primeiro com azeite, porque a manteiga queimaria pressa, e no fim, quando a carne já está selada, nós finalizamos com uma noz de manteiga em cima, que a carne vai ficar realmente com um sabor incrível. Mas isto tem a ver com a resistência térmica que tem a manteiga e que tem o azeite, que são completamente diferentes. Ok? Pronto, eu vou tentar dar aqui um bocadinho de temperatura. Vamos colocar isto no 8. Vou abrir as bananas, enquanto isso, o Luís Portugal vai-nos dizer o que é que anda a fazer, não é Luís? Auntar. Reparem que, o que é que eu vou fazer? Desculpa Luís, apesar de estar com aquele aspecto no exterior que parece que está passada, olhem o aspecto da banana, está completamente limpa, impecável e garanto-vos deliciosa que eu já as provei. Posso, chefe? Então, o que é que eu vou fazer para ter a certeza que na minha massa não entra, nós sempre que trabalhamos barro temos de ter algo com cuidado, porque podemos apanhar algum sabor ao barro, não é isso que eu quero. Então, eu, como sou um rapaz prático e rápido, vou partir um ovo, eu vou terminar, vou pincelar a minha bula com ovo. O que é que normalmente fazemos sempre um erro crasso que é pôr o ovo em cima de um bolo, em cima de um pão, em cima, seja daquilo que for, direto. Não o façam. Metam um bocadinho de água para o bolo não queimar, está bem? Ou para o pão não queimar, para o ovo não queimar. Pronto. Então, como é que se faz lá na minha terra à bula? Temos a massa, a massa está perfeita, para trabalharmos a massa podemos trabalhar nas mãos com azeite ou com água, farinha não, separamos-a muito mais depressa e o folar tem três camadas, está bem? Então, eu vou meter no alguidar a primeira camada e vou meter a carne. Uma camada, uma camada de massa, uma camada de fumeiro, podem fazer com aquilo que vos apetecer, com frango, com coelho, com aquilo que vos apetecer, uma camada de massa, uma camada de carne, três camadas, uma camada de massa, aprendeu a receita à menina, que tem a mania que é cozinheira? Aprendeu? Boa. E vamos sempre unindo as massas, está bem? Uma camada, vamos na segunda camada, mais massa, e vamos para a última camada, e portanto, pela primeira vez na história da gastronomia mundial, foi feito um folar num alguidar a suriano. Coisa nunca vista. E então, a menina, porque é que falou agora de alcatra? Alguém lhe perguntou de alcatra? Eu estive a estudar antes de ir para aqui, para estar preparado, para perceber. Há uma coisa que eu me habituei ao longo destes anos, é que verdades absolutas é uma coisa que não existe. Eu tenho sempre muito cuidado com as definições, porque há sempre alguém do outro lado que sabe mais do que nós. Há bocado, quando se falava da questão do alguidar, o alguidar é um utensílio muito parecido com este, mas tem uma forma oval. É tipicamente algarvio, ok? E as pessoas, muitas vezes, confundem esta forma com o alguidar, mas são coisas diferentes. Portanto, como é que eu vou terminar? Vou terminar, então, o ovo com água, que é para não queimar a parte de cima, e com carinho, com amor, que é assim que se faz sempre na cozinha, eu vou pincelar o meu folar no alguidar, ou na alcatra, como lhe queiram chamar, com enchidos assurados. você está a falar no alguidar, que afinal não é um alguidar, conforme o chefe diz, tem que ser oval e ia ser redondo, você disse-me que ia fazer uma alcatra de folar, mas não, está a fazer um folar no alguidar, que não é um alguidar, senão tinha que ter um formato oval, mas, que na terceira, por acaso até é conhecido, com um alguidar, não oval, mas sim circular. Eu agora vou lhe dizer, na quarta, fiz um folar no alguidar. O que aí está, é um folar dentro de um alguidar. Exatamente, perfeitamente. Se fosse um alcatra de alguidar, tinha que ter molho para emolhar pão. Então como é que o quero batizar? Como é que o quero batizar? Eu quero batizá-lo como um folar. Pode batizar, o menino é novo, ponha-lhe lá o nome que quiser, esteja à vontade. Eu vou batizar-o como um folar num alguidar terceirense, que não é oval, é circular. Muito bem. Está batizado. Um folar no alguidar circular, que não é oval. Muito bem. Ó Luís, há uma anedota engraçada, que era, ia um mecânico, um matemático, e um informático, dentro de um carro. Entretanto, o carro avariou, e disse o mecânico, eu acho que isto é um problema na aba de canos. E o matemático diz, pelas estatísticas, isto tem a ver com combustível. E o informático disse, e se nós saíssemos e voltássemos a entrar? Eu acho que nós devíamos fazer o mesmo, porque esta menina está-nos a dar ratadas agora. Eu acho, francamente, que essas questões são questões absolutamente acessórias. Porque se estivéssemos aqui a discutir, eu estava toda a discutir a questão do rigor, de se é isto ou é aquilo, o uso faz a lei. O uso faz a lei. E eu, eu tinha um professor português extraordinário, que era o professor Sousa, que me ensinava, por exemplo, é dióspiro ou dióspiro? Quer-me responder? Pois, mas dióspiro não existe. No dicionário tem um acento, é uma palavra, é esdrúxula, e é dióspiro. Isto só para dizer que o uso faz a lei. E muitas vezes, verdades absolutas não existem. Com isto me calo. Obrigado. Aqui, o que é que nós vamos... Vou ao dicionário. O Google, o Sr. Google, está disponível para toda a gente. Isto só para dizer que realmente, eu não estou a meter consigo. É só porque realmente estas coisas, às vezes nós estamos convencidos. Onde é que está o Nuno? É o nosso mecânico de serviço. Não está aí o Nuno? Termóstato e termóstato. Erma do Nuno, sabes? Erma do Nuno, erma gêmeo. Não existe termóstato, mas existe termóstato. E a língua portuguesa é clara quanto a isso. Agora, o que é verdade é que o que é validado é pelas gerações ao longo de anos e anos e é assim que se valida as coisas. Aqui... Não, no minho é vaca. Aqui, no minho... O que é que é importante no folar, antes que ele se desmanche, o que é que é importante? Para não ganhar muita crosta, vamos tapá-lo, está bem? E vai levar 10 minutos. E agora... vais deixar a interromper-te um bocadinho, desculpa. Força. É assim, só para conseguirem sentir o cheiro e a caramelização. Eu só pôs um bocadinho de azeite. Isto é quase como uma banana frita. Isto está quase queimado, é verdade. É só para sentirem que realmente ela, desta forma, vamos ficar com um aroma e com um sabor muito mais desenvolvido porque a caramelização, os açúcares, é aquela velha história. E ainda ontem falámos sobre isto em relação aos vegetais. Pegar uma colher de açúcar e meter na boca é diferente de meter uma colher de caramelo. O caramelo normalmente se sabe muito melhor. Por isso é que muitas vezes na cozinha nós submetemos os alimentos ao fogo para que os açúcares se convertam em caramelo e para que o sabor seja muito mais apelativo. Isto é só para vocês pensarem. É quase como fazer uma sopa. Sopa só com coisas cozidas é diferente de refogados. Um refogado faz caramelização. Fazer em alcatra, eu vou-vos ser franco, eu nunca fiz a vossa alcatra aqui no Alguidar de Circular, como vocês dizem, mas eu se fizesse, provavelmente, e eu às vezes faço uma coisa parecida com alcatra que por acaso também é inspirada num prato francês que é empecar em carne de vaca, por exemplo, num a 100, marcar muito bem na frigideira, pegar nos vegetais e caramuizar-los todos, depois juntar tudo para um pouco de vinho e levar ao forno a 140 graus durante 6 horas. Como? Não precisa. Claro, nós temos em vários países receitas muito parecidas cujo princípio há o mesmo. Isto só para vos dizer que isto é proposta das caramuizações. Por falar em bananas, o folar vai para o forno a 160 graus. Está bem? Está pronto? Vai ao forno. Ok. O que eu estou a fazer aqui, eu estou a derreter a manteiga muito bagarinho, nós podemos fazer isto em banho-maria, como é óbvio, mas e agora? Eu vou, já tenho a banana caramuizada, uma banana bem madura, o que eu vou fazer é, com estas barras, vou juntar a banana à manteiga, eu tenho uma proporção mais ou menos semelhante entre manteiga e banana, que está caramuizada, repito, vou juntar tudo e vou emulsionar para que fique homogéneo e depois o que fazemos é levar ao frio para estabilizar. É tão simples como isto. O que eu estou a tentar mostrar é que nós podemos, às vezes, fora da caixa, permitam-nos esta expressão, podemos descobrir outras manteigas, outras soluções que podem ser um desafio para quem nos visita, às vezes para receber os amigos e realmente, do seu ponto de vista gastronómico, fica muito, muito agradável. Só por curiosidade, qual é a quantidade de manteiga e quantas bananas é que está a usar? Perceitas no meu próximo livro. Eu estou a usar sensivelmente partes iguais e eu aqui terei sensivelmente umas 150 gramas de cada. 150 gramas de manteiga e 150 gramas de banana caramuzada. Eu estou a dizer isto pela observação que faço porque não tipo com esse rigor, estou a tentar pôr mais ou menos proporções iguais. Claro, com a sua experiência já sabe fazê-lo doido, que é mesmo assim. Não, não sei. Não, há um bocadinho expliquei-lhe e eu direitinho. Não, efetivamente... Não, eu sou curiosa e gosto de saber essas coisas, claro que sim. Vou temperar com mais um bocadinho de sal porque esta manteiga é com sal, mas a banana não tem sal e o fato de estamos a adicionar depois ficará em salsa a manteiga e por isso é conveniente juntarmos um bocadinho de sal para temperar e poderíamos eventualmente colocar, porque não, uma malagueta aqui, uma malagueta picada, colocar aqui um pouco de pimenta e podemos realmente fazer com que esta manteiga fique uma manteiga completamente diferente até sob esse ponto de vista. Bem, isto agora vai ficar quase uma emulsão eu não sei se vocês a imagem não sei se temos a imagem em cima. Está, agora está em cima. Temos? Conseguimos ver? Não. Aqui? No meio? Sim. Reparem que ela está a juntar está a ficar um creme homogéneo porque a manteiga estava bem derretida não estava queimada e claro que nós depois o que é que fazemos? pegamos nisto colocamos no saco de pasteleiro ou colocamos nos recipientes que nós quisermos neste caso uma banana, por exemplo e vamos ao frio a solidificar a estabilizar umas horas e a manteiga depois pode dar uma apresentação simpática que é pegar uma banana e ter ali e as pessoas depois servirem-se diretamente. Luis, como é que nós estamos no teu folar? O meu folar está 3 minutos sem do forno. Está aí desde ontem? Alguma vez? 3 minutos sem do forno. Mas então diga-me lá quanto tempo é que é preciso para fazer o seu folar? O meu folar é preciso à volta no forno à volta de 30 40 minutos 160 graus está bem? A cozer em baixo e em cima mas eu como sou um rapaz de televisão faço milagres. já fez um adiantado já fez um adiantado é o que todos fazem logicamente não é? senão a gente nunca mais saia daqui é oi indo é eu quero ser a primeira aprovada não a menina vai a menina vai a pegar faz sabor de pegar é que tem a mania que pega aí faz sabor de pegar no algodar redondo circular portanto qual é a minha vantagem aqui em relação à forma a forma de barro continua a cozinhar diminui a temperatura baixei a temperatura completamente e ela continua a trabalhar eu não faço ideia como é que isto vai sair mas eu vou ter a coragem de o tirar não me admira nada fui eu que fiz isso aí e portanto também não me admira nada vai ser perfeito já agora se tiverem curiosidade eu vou tentar mostrar como é que a manteiga com a banana já está a ficar completamente emulsionada e completamente ligada não eu diria que isto é interessantíssimo para fazer por exemplo até com este folar na entrada ou seja as pessoas chegam são recebidas com um pouco de folar o folar muitas vezes substitui o pão e com um bocadinho de manteiga é uma forma simpática de receber os amigos em casa e porque não é uma manteiga diferente com um folar diferente seria esta a ideia rápido o produto é bom quando o produto é bom as coisas vão sair bem e vamos de certeza absoluta conseguir prová-lo é um folar salgado não é um folar doce bem, e agora Luís, segura aí por favor eu vou por aí é mais rápido que estar à procura de um copo vamos colocar num saco pasteleiro e vamos depois mesmo que tenha algum grano o grano até é simpático porque quando estamos a comer apanhamos mais um bocadinho de banana mas ficou completamente incorporado um elemento com o outro obrigado e agora podemos rechear por exemplo meia banana eu vou pegar numa destas que estão mais consistentes como é óbvio que é mais fácil para trabalhar e vamos cortar vamos cortar esta banana e vamos colocar coisa bonita estás a ver nunca imaginaste ter uma amiga assim pronto e agora o que vou fazer é fechar levamos depois ao congelador que é mais rápido como sabemos temos aqui gordura isto nunca vai ficar completamente sólido e vamos ficar com uma forma simpática simples quanto tempo é que precisamos de congelador nós aqui sem dúvida alguma que o ideal é fazermos isto de véspera ou seja se vamos servir amanhã hoje deve ficar a nossa manteiga pronta vamos alisar um pouco e basicamente basicamente é esta a forma que eu quero dar para servirmos na própria banana a nossa manteiga de banana eu vou colocar aqui deste lado e como é óbvio isto é como na televisão nós temos já uma parte preparada para agilizar o processo eu trouxe aqui um bocadinho mas andei fiz a bocado ou seja não houve tempo de estabilização suficiente mas para depois poderem provar uma manteiga que está estabilizada eu coloquei aqui dentro e protegi no frio e vai estar aqui um creme de banana como se fosse uma banana muito madura onde nós realmente temos a nossa manteiga para depois esbarrar no pão que o Luís Portugal acabou de executar entretanto e como o Luís ainda tenho o pão para finalizar isto fica aqui para a fotografia que o objetivo é só ficarem com uma ideia daquilo que podemos fazer e podemos depois servir claro que aqui não podemos dar provas não é Luís? aqui ninguém pode provar nada eu posso e por isso bem para mim está ótimo e é curioso que o fuar está com pouco sal e a banana como tem a manteiga com a banana como tem aquele toque de sal e a caramelização o conjunto realmente eu sou suspeito mas fica muito agradável fica o doce salgado aliás aquele doce que é característico daqui que é Manuela correto? estou a dizer algum disparate? não um doce escuro daqui feito com moaço é Dona Amélia desculpe Dona Amélia a Dona Amélia viu ontem Dona Amélia nós estivemos a experimentar e colocámos um bocadinho de flor de sal e Dona Amélia com flor de sal passou para um patamar completamente diferente porque realmente o sal muitas vezes aliás é preciso interpretar o sal como açúcar como as malaguetas como o vinagre não são só para salgar para adoçar são intensificadores de sabor e esta é a noção que muitas vezes tem que ter na cozinha por exemplo uma mousse de chocolate com um pouco de pimenta a malagueta e flor de sal a mousse de chocolate passa para um nível completamente diferente é só para ter a noção podes dizer que é a sobremesa mais pedida na tasca de Zé Tuga pronto o melhor chocolate do mundo bem eu não tenho muito mais a acrescentar eu sei que alguns de vocês já diziam mas afinal vieram só para fazer uma manteiga de banana acima de tudo interagir um bocadinho convosco divertirmos o Luís fez o folar que está ótimo o Luís devo dizê-lo e temos aqui a manteiga que nós à Reboia vamos dar a provar um bocadinho não posso dizer dar a provar nós vamos pôr aqui depois alguém que queira como é óbvio a menina portou-se muito mal durante a aula toda está de castigo vai toda a presente provavelmente a menina está feito o eixo está ótimo tiro 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 eu enquanto preparo outro prato o Luís trouxe um ajudante espera lá espera lá que ainda falta isto não não alguma vez onde é que vais esta está quente tem a receita para pôr lá no blog agora esperem lá se não no meu próximo livro tem esta receita manteiga de banana faz favor podes servir as pessoas faz favor desencosta-te lá anda lá para que é que trouxe está bom está bom ora fazemos assim não me admira nada fui eu que fiz com licença portanto como podem ver com produtos menos nobres farinha ovos e azeite e manteiga enchidos conseguimos fazer um pular agora vamos lá servir estes amigos com um pouco de manteiga de banana também corra-lhe bem há dias assim olha deixa-me ficar contigo estás a trabalhar bem obrigado bem está bom posso ler a tua casa fazer um pular hoje se me permites e eu termino aqui a minha intervenção dizer-vos o seguinte realmente a cozinha a cozinha é isto a cozinha tem que ser divertida tem que ser arrojada muitas vezes com respeito para o produto acima de tudo respeito pela cultura também porque a cozinha também é cultura em Roma ser romano nós estamos aqui na ilha terceira pegar um bocadinho tu neste caso trouxeste a tua identidade eu trouxe um bocadinho da minha irreverência e com os produtos locais tentar mostrar outros caminhos e outras soluções para além daquilo que as pessoas conhecem eu agradeço o facto de nos terem estado a aturar muito obrigado fico ao convite para uma visita no norte do continente em Vila Nola de Famalicão o restaurante chama-se Ferrugem é um restaurante que cozinha 100% portuguesa sem fundamentalismos às vezes há algumas inspirações porque o que é isso português as especiarias não são nossas mas fazem parte do nosso receituário tradicional por isso é um restaurante que privilegia aquilo que realmente está associado à nossa cultura mais ao minho mas também com algumas incursões por outros territórios nacionais como é o caso dos Açores há vários anos que trabalho com queijos de São Jorge não é desta ilha é da ilha de São Jorge que há outros produtos também que sazonalmente vou tendo o caso do atum também e pronto e é isto o Ferrugem é isto do meu trabalho muito obrigado foi um gosto estar convosco e obrigado Luís que partilhaste também este palco comigo obrigado muito obrigado da nossa parte foi um grande prazer ter vocês aqui obrigado Margarida eu quero me despedir é a primeira vez que vim aqui garantidamente não vai ser a última fiquei apaixonado por esta ilha também e acima de tudo pela sua gente tenho um restaurante dentro do Castelo de Bragança chama-se Tasca do Zé Tuga onde todos os dias me divirto a brava a fazer aquilo que mais gosto que é cozinhar não era cozinheiro foi este senhor que me disse que se calhar tinha algum jeito se calhar não tenho muito mas não me interessa nada sou feliz todos os dias e acredito naquilo que faço toda a gente se engana e acredito naquilo que faço muito obrigado a todos vem hajam e até para o ano se Deus quiser obrigado obrigado muito obrigado aos dois a gente Obrigado.